Música Não, você não vai criar aquele morcego. Ele é tão fofinho. Ele é um invasor de banheiro, é isso que ele é. Ele tem cara de doença. Todo mundo sempre demoniza o que é diferente ou estranho. Eu vou ficar com ele não importa o que você e os outros falem. Desisto. Em falar em coisa nova, Wild atualizou. Eu falei que só ia vir o passe. Veio mais coisa, aproveita e se inscreve e deixa o gostei nesse vídeo. Nunca pedi nada. Você pedi em todos os vídeos. E veio atualização ao oceano. Finalmente, depois de se esquecido, lembraram do mar. Caraca, olha quanta coisa nova. No oceano veio animal jogável. Tá de sacanagem, eu acertei. Só que no mundo errado. Sorte de principiantes. Novas skins, itens e pets exclusivos. O pet é no nível 1, a pelagem do lobo no nível 14, a do lince é no nível 20, e inclusive é as skins grátis do passe, a do gorila é no nível 25. A do lobo eu amei, apesar que minha mente está o associando a um urso, não sei o motivo, vai parece. Parece. E amei a armadura. O lince tem uma cor bem chamativa, amei as cores, bem neon, a armadura é linda, mas acho que não combina muito com a pelagem. A do gorila só tem uma coisa a dizer. Parece o creitos. Novas animações clubes do gorila. Há de bater palmas, e caminhar como humano. Parece que tá cagado. Novos parceiros. Morcego que fofo. Agora me pergunto por que está escrito bastão, vamos ignorar esse status também. Esse invasor de banheiro. Vou abraçar. Ele tem cara de doença. Não faz isso. Vamos ficar com ele? Não. Então é sim, como vai ser o nome? A casa vai virar um zoológico. O segundo companheiro é o Laceven, que na tradução se chama Crisopídio, que é esse bicho aqui. Para mim parece uma cigarra. Se virar a cabeça, vira uma cigarra mesmo. Ai nem doeu. O morcego tem o efeito vampiro, isso quer dizer que ele te cura toda vez que você ataca o inimigo, recomendo. Aba de animação do pet no menu. O mais engraçado é que os pets possuem animação há décadas, desde que joguei o jogo. Mas só botaram a aba de animação agora, eu desisto de entender. Novo boost. Ele muda a sua forma para um filhote mantendo os status do animal. Que fofura cake neném. É algo que não vai mudar nada no seu jogo. Mas cá entre nós, eu usaria isso toda hora. O filhote mais forte do jogo. Agora vamos para as novidades do oceano e já volto. Finalmente atualização no oceano. Novo animal jogável. A foca. Mais porque a tradução o traduziu para selo. Escolhendo o personagem novo. Juro que não estou em dúvida. Tá admito, eu estou em dúvida. Conheçam o Diego, o leão marinho. Aqui tem todas as pelagens do animal, e seus acessórios. Mapa da Antártica no oceano. Eles adicionaram o mesmo ranking do Wild normal. Podia ter feito um mais com a cara do oceano. O novo mapa é bem clarinho, e muito lindo. Amei os detalhes nas rochas. Animais no mapa. Já vir de tudo no Wild. Mais urso dentro do mar é nova. Todos os animais para caça. Que boss lindo. Por outro lado esse boss é cego. Além de ser difícil de matar. Itens clube para todos os animais oceânicos. Sim, todos os animais menos a foca, ganharam itens claves. Amei as tatuagens do oceano, bem indiano. Sei lá porque me lembrou a índia, mas achei lindas. Novo botão de caça. Ele leva você diretamente a caça, já que o oceano é muito grande e é difícil achar o alvo. Isso será muito útil. Essas foram todas as novidades do oceano. De volta à superfície. Novos emojis Guaxinim e Coruja. Não sei o porquê a turba adicionou esses dois emojis. Eles nem são animais jogáveis no jogo. Novo boss secreto. Na verdade foi o boss menos secreto que já vir. Nos primeiras horas da atualização já estavam me falando nos comentários da sua existência. Ele é lindo e estranho ao mesmo tempo. Ele é bem fácil de derrotar no multijogador tem pouca vida. Mas é bem rápido que o torna difícil de atacar. Como sei que vocês querem que eu mostre onde ele fica. Veja aí o passo a passo. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.